Essa mulher que preferiu não se identificar, diz que teve que recorrer ao hospital da criança quando o filho de apenas sete meses teve febre alta. Ela diz ter passado por muitas dificuldades na hora do atendimento. Não é a primeira vez, já é mais de três vezes, que toda vez que eu preciso do hospital da criança, o atendimento em média lá demora pelo menos uma hora e meia para cada criança. E na época que a gente está agora, no momento, o atendimento deveria ser um pouco mais rápido com tantas doenças respiratórias. Eu procurei o hospital, eu fiquei mais de uma hora e meia lá com meu filho com mais de 37 graus e meio de febre. Não foi oferecido nenhuma medicação até o médico atender. Existiam crianças com catapora, vomitando bastante, apenas um funcionário da limpeza para estar dando conta, uma enfermeira apenas para fazer a triagem, para fazer a medicação, para preparar a inalação. Ela estava sozinha para fazer todo o serviço. Ela conta ainda que, ao entrar no consultório para ser atendida com o filho, se incomodou com o atendimento oferecido pelo médico, que estava de plantão. Ele tem um notebook dentro da sala, que ele fica cuidando de coisas, assuntos pessoais da vida dele. Ele se entertia na tela do computador. O uso das redes sociais, como o Facebook e outras redes, para uso próprio, para a vida pessoal dele, e não para a população, como ali ele estava prestando um serviço. O que você espera de tudo isso? Com certeza uma mudança, porque nos outros casos dos outros médicos, não tem reclamação. é somente com esse médico que estava de plantão ontem no Hospital da Criança.